Ela chega na Brasília e vai fazer a posição Ela chega na Brasília e vai fazer a posição Ela chega na Brasília e vai fazer a posição Ela chega na Brasília e vai fazer a posição Ela chega na Brasília e vai fazer a posição Ela chega na Brasília e vai fazer a posição Ela chega na Brasília e vai fazer a posição Ela chega na Brasília e vai fazer a posição Ela chega na Brasília e vai fazer a posição Ela chega na Brasília e vai fazer a posição Ela chega na Brasília e vai fazer a posição A CIDADE NO BRASIL 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 Quem quer dar mais do meu amigo eu vou falar Quando ele me bate sem roupa eu faço mim É isso aí Oi Não é o que você não pode perceber, não é o que você sente, não é o que você se for. Eu acho que vou me apaixonar, hoje, na sua vida já vai brilhar. Me chama que vou me apaixonar, agora, se me faça de voltar. Mano, não brilha! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, gente, vai lá. Trama-te, 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 trama-te. Olha a copete, ela dá de bobo. Olha a copete, ela dá de bobo. É isso aí, pessoal, é isso aí. E aí, gente, vai lá. O Lelatio tá mandando pras minas do Pagocinho. O Lelatio tá mandando pras minas do Pagocinho. É isso aí, pessoal, cadê a sala de Pagocinho, Pagocinho? E agora com vocês, o nosso outro Pagocinho, Charupinho Pagocinho. Vou desafiar você. O Lelatio tá mandando pras minas do Pagocinho. O Lelatio tá mandando pras minas do Pagocinho. O Lelatio tá mandando pras minas do Pagocinho. E agora com vocês, o nosso querido Pagocinho. E agora com vocês, o Lelatio tá mandando pras minas do Pagocinho. E agora com vocês, o Lelatio tá mandando pras minas do Pagocinho. E agora com vocês, o Lelatio tá mandando pras minas do Pagocinho. E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? E agora eu quero ver o Chico Bento 2.0, é isso? Olha, olha como ela vem 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 Original beat do editor Esse é o beat Com o time rompete você vai ter Com a praça da base, vem se envolver Lá que nasce, tá muito cheiroso Hoje tu vai conhecer Com o time rompete pra lazer Eu sei que você quer prazer Pinha na base, vem se envolver Essa manga queimando a brava Tu vai descendo, vai rebolando Vai rechegando, mas tamadinho Vai descendo, vai rebolando Olha pra trás, chama a família Vai descendo, vai rebolando Estigando, mas tamadinho Vai descendo, vai rebolando Vai descendo, vai rebolando Estigando, mas tamadinho Vai descendo, vai rebolando E a minha alma só precisa Com pressão, papo, papo E o papo, papo É uma papisa, mas tamadinho As caras, onde quatro, quatro Tem pressão, vai cantar Vou embora o salto Quando eu viajava o tempo Quando eu vi no celular Tava com o papo de porcento Tentei te ligar, me conectar Você vai comer, vira, vem ver Daqui a pouco eu chego em casa Se a gente tiver fria Eu deixo o respeito Vou passar na tua casa Pra dar um gelatinho Eu dou a ser no centro Vim aqui com ela Fando um balão Me senti em outra direção Quando eu leio eu não machuco meu coração Uh, uh, uh Eu sou caro, me deixo o meu batão Fato, fato, fato na direção O grupo, o grupo, você fica Uh, uh, uh Deixa ela passar Que câmera lenta Até vagabundo chorierta Vou usar o calçadão Aí teu corpo fomenta O tempero dela tem pimenta Todo o respeito Que não tá ligado Que morreu Essa ruta de pé E o tabu Ficou o meu picote 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 Meu ponto traga Essa vozinha no ouvido Ai bebê, me pede pra fazer aquelas parada louca que eu faço com você Aquelas parada louca que eu faço com você Ai bebê, me pede pra fazer aquelas parada louca que eu faço com você Aquela parada louca que eu faço com você Não tem dia, não tem hora em meu lugar É na cama, é no chão, é no sofá Câmara e pique no ar Lembra o nome da sua pessoa? Descresiva, tinha visto? Eu não queria saber 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 Sabe que eu não resisto Pra ficar contigo Meu ponto braga Só uma vez de me duvidos E aí 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 com muita paz, com muita saúde, sucesso, e todas, e todas as felicidades do mundo, é só para você, e oferecer um bom salto para você, Caio. Uhul, uhul! Uhul, uhul! Uhul, uhul! 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 Uhul!